E aí, família, beleza? Sinistrão aqui. E galera, vamos lá. Vamos conhecer um jogo chamado Nowhere Mysterious Artifacts. É um jogo que tá aí no festival da Steam. O festival vai do dia 19, começou ontem. Tô gravando, na verdade, dia 20, né? Então, já começou ontem, dia 19, vai até dia 26, certo? Então, quem quiser procurar vários jogos lá pra dar uma testada, brincar, tal, várias demo, então vai lá, dá uma conferida. Eu, particularmente, não achei muitos jogos que me chamassem atenção, mas a gente pode se surpreender, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui um jogo chamado Nowhere Mysterious Artifacts. É um jogo de sobrevivência, um jogo de terror, sobrevivência, multiplayer, para até quatro jogadores. Ele é cooperativo, tá? Não conheço muito do game, mas ele me chamou um pouco de atenção. E vamos lá, vamos ver do que se trata, como é que funciona. Vamos ver os settings. Tô sentindo falta do meu mouse aqui. Achei. Achei meu mouse fugitivo. Vamos ver as opções aqui. P-sync, vamos botar um true. Não tem muita coisa pra mudar, né? Tá bom. Áudio, vamos deixar por enquanto do jeito que tá. E vamos lá, vamos dar um single player. New game. Save 1, vamos save 1 mesmo. Vamos ver como é que é esse gamezinho aqui. Não tem uma data específica pra lançamento, por enquanto. Mas vamos ver. Eu vou deixar o link da página do game na descrição. Quem quiser testar, fique à vontade. Eu deixo, tá? Alpha, tiram, selecionar o mapa. Dá pra mudar o personagem. Ah, calma aí. Tá. Os caras me lembram o Alan Wake. Tá. Temos quatro personagens. Cinco. Esse maluco é aquele. Tem cara de ser B10. Esse maluco tem cara de saber o que tá fazendo na vida. Convide alguns amigos pra fazer parte do seu esquadrão. Então, né? Meus amigos ou estão trabalhando, ou estão estudando, ou não querem aparecer mesmo. Vamos lá. Começar. A tela de load foi um pouquinho longa, mas tá valendo. Pau, peguei demais. Câmera no ombro esquerdo. Já não curti muito. É, o V. Você muda o ombro. Pelo menos isso. Interação com o F. Lanterna com o T. Inventário com o TAB. Ah, você segurar o V, ele vai pra primeira pessoa. Agachar com o ALT. Senhora, hein, Fiat? Tá bom. E agora? Pra onde eu vou? Ruínas. 157 metros. Old burlaps. Open old burlaps. É o F pra interagir. Ah, tá. É... Negócio de madeira, né? Maçã. Vamos pegar uma maçãzinha aqui. Provavelmente vou precisar. Tá, tem um... Um redezinho interessante. Artefato. Dá pra craftar algumas coisas. Tá, ele me lembra pelo menos de início, assim, um pouco o H1Z1, cara. Não sei porquê. Filtro de máscara de gás. Mano, se tem filtro de máscara de gás, é porque... É um bagulho que provavelmente eu vou precisar. Bandagem. Como que eu saio sem apertar o ESC? Porque toda vez que eu aperto o ESC... Toda vez que eu aperto o ESC, ele abre o menu, ó. Tab, tab, tab. É uma boa opção. Ok? Isso aqui é um machadão? Vamos equipar. É o F, eu esqueço. Tá, eu equipei... Nas costas. Beleza. Lembrando que é uma demo, o jogo tá caminhando... A gente faz umas críticas, mas é umas críticas... Né? Que zoeira. Dá pra cortar isso aqui? Dá pra cortar. Coletar. F. Tá, eu não precisei bater. Só preciso apertar o F pra coletar. Beleza. Alguma coisa? Nada, 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 nada. Eu não consigo passar por aqui? Consigo. Tá. Ai, eu travei em algum... Meu Deus, eu travei em alguma coisa. Que loucura. Mas ele sobe em cima do... Tá, o CTRL ele alterna entre andar e correr. O C não faz nada. Eu vou ter que ficar com o ALT pra agachar mesmo. Não sei se tem monstro já. Como é que funciona. E essa nota aqui. Não dá pra ler nada. R. Aconteceu muito rápido. 6 de setembro de 93. Aconteceu muito rápido. Blá, 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 blá. Começou com um experimento ridículo. Não tinha ideia do que tá acontecendo. Blá, 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 blá. Em caso de alguém encontrar essa nota, encontre o baú que eu escondi nas ruínas. Talvez tenha algumas pistas. Deixei alguma munição. Beleza, mano. É nóis. Eita. Sinto saudade dela. Tá bom. É... Como que eu solto? Tab? Não, não é. Take? Eu não quero pegar. É um item que não... Se bem que... Né? Depois pra... Cantil. Uma maçã. Beleza. Vamos abrir aqui, ó. Pólvora. O que que é isso aqui? Baked beans. É... Feijão. Feijão cozido. Outro filtro. Será que dá pra juntar com esse? Não... Nada. Dá sim. Maravilha. Beleza. Minha maninha de apertar ESC. É... Outra bandagem. Vamos pegar a bandagem. Beleza. E vamos pra ruína. Vamos ver qual é que é. Vamos ver o que que tem. Pei! Vamos ver o que que tem. Ó. Tem uma fogueirinha aqui. Tinha alguém... Provavelmente vivendo aqui. Ou pelo menos abrigado aqui. Eu não sei se tem zumbi. O que que tem? Criaturas maléficas. Tem um... A 200 metros tem um avião. Uma queda de avião. Tô ouvindo barulhos. Estranhos. Eu não sei se é da pegada do meu personagem. Ou se é... É do meu personagem. Tá. Ele não escala não. Escala aí maluco. Isso aqui dá pra pegar essa plantinha. Da berries. Sempre tem né. Uma plantinha ó. Uma frutinha pra pegar né. Frutinha é o esquema. Eu quero ir ali nas ruínas ali. Sempre tem coisa boa. Lembrando que é um jogo até quatro jogadores. Multiplayer. Festival da Steam. Do dia 19 ao dia 26. Aproveita. Vai lá. Vários joguinhos pra você testar. Pra brincar. Tem porrada de jogo. Tem... Tem jogo plataforma. Jogo de primeira pessoa. Jogo de tiro. Sobrevivência. Terror. Tem de tudo. Tem de tudo mais um pouco. Vamos abrir a porta. Eita. Tem uma estátua ali. Já não curti essa estátua. Ai. Que medo. Olha a música. Olha a música. O cara falou que deixou uns baúzinhos aqui hein. Eu peguei graveto. Eu peguei graveto. 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 Munição. Head.sign. Uma mira. Uma mira. Até a Anja tá com a mão na cara. Ah. Fez palm. Meu Deus do céu. Que loucura. Se eu apertar CTRL. Usar. Se eu apertar dois cliques. Shift. Alt. Não. Tenho que arrastar mesmo pra pegar o item. Não dá pra... Oh meu Deus. Não dá pra pegar... Dois cliques. Mangueira. Isqueiro. Isqueiro as vezes é bom. Head Dolly. Vou colocar essa mira no meu machado. Preciso de um... Preciso de um... Reborvão. Cara. Ali parece que tem uma bancada. Tem umas... Olha tesoura. Parece que tem uns bagulho bom aqui ó. É... Mais munição de 556. Tô com munição de 762. Mais maçã. Lá nisso do lado esquerdo embaixo ali tem... Comida, água e radiação. Survival Bankmark. Tá. Provavelmente aqui pra fazer... Pra criar itens. Preciso de dez madeira e duas barras de ferro. Pra fazer um... Machado. Tá. Quase... Eu quase conseguiria fazer um machado desse aqui. Mas me falta mais madeira. Tem só três. E barra de ferro né. Esqueci desse pequeno detalhe. Máscara de gás. Fornalha. Uma... Fogueira né. Um grill. Tá. Dá pra criar uns negócios interessantes. Até uma... Até uma mesa pra criar armas né. Já ia apertar ESC de novo. Pedra. Que isso aqui. Plástico. Aqui ó. Equipei. Agora meu inventário ficou maior. Agora sim colega. Agora a gente tá começando a conversar. Munição. Red Dot. Eu quero uma arma. Quero um fuzil. Quero testar esse... Esse Red Dot aí. Como que faz pra... Instalar ele. Bota notinha. Bota notinha. De quem será. O rádio não funciona. Tentei arrumar. Blá 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 blá. Talvez eu consiga ir até o navio. Ou... O porto né. E ver o que eu consigo encontrar. Esse mundo já colapsou meus amigos. Meus irmãos. Eles nunca vão voltar. Eles... Mudaram. Eles se transformaram. Então... Alô zumbi. Beleza. Não queria... Tá. O rádio não funciona né. Eu queria soltar a nota. Não quero ficar carregando nota pra cima e pra baixo. É... Cadê minhas bandagens aqui? Beleza. Vamos colocar... Vou deixar as notas. Vou deixar as notas aqui no bolso. Não dá pra juntar uma com a outra. É porque uma não é igual a outra né. Óbvio. Feijãozinho. Feijãozinho latado. Feijão faz bem pra... Saúde. Ou não. Ou... Kit médico. Kit médico é sempre muito bem vindo né. Tá. Tem uma... Ou tem uma latinha aqui ó. Peguei uma latinha. Beleza. Só faltava mesmo uma arma né. De fogo. Pra ficar... Bacana. Vamos na queda de avião ali. Tem que ter outras... Outras paradas aqui. Pra gente dar um visor. Outras ruínas. Caraca. Parecia que tinha alguém nadando. Cara tem umas plataformas de tipo de petróleo ali. Aquilo ali será que é um poço? Que medo. Que medo. Que medo. É uma maçã. Vamos pegar essa corda aqui. Que não é a primeira vez que eu vejo ela no... No game. É tesoura também. Provavelmente essa tesoura aqui eu vou fazer o que? Desmontar. Pra poder... Pra poder... Fazer alguma outra coisa. Algum item. Vou pegar um poço aqui. É um... Só uma... Uma plataforma. Um negócio de... Pedra. Tá. Vamos no... Ou a gente vai... Ó. Tem uma vila de pesca. Ou a gente vai no... Na queda do avião. Ou a gente vai nessa vila. Provavelmente essa vila aí vai ter alguma coisa hein. Ela tá toda cercada. Ai, caí aqui. Eu vou nessa vila. Não sei se vai dar... Se vai dar bom não. Mas... Vamos do mesmo jeito. Shift corre. Shift corre. Tem que saber correr né. Porque... Já viu né. Então direito... Ele meio que defende. Eu não vejo ninguém. Tô em cima do... Tá bom. Será que é nada? Nossa. Que susto. Meu cara... O personagem tá com fome. A barriga roncou. Eu falei. Eita. Nóis. Ó. Tem uns peixinhos aqui ó. O cara tem uma parada ali ó. Vamos comer uma maçãzinha. Botão direito. Comer. Dois cliques não come. Pronto. Tá. Aquilo ali deve ser tipo... O que? Num stalker. Deve ser um... Manifestação radioativa. Pílula. Ah. HP. Pra poder né. Né. Isso aí. Adoro quando a gente... A gente se entende. Eita. Não consigo subir aqui. Cara. Tá meio estranho. Eu não sei se é água. Ou se é manifestação. Aquelas manifestação. Um... Cara. Não tem ninguém aqui. Aparentemente. Tem um espantalho ali. Dá pra pegar essas roupas? Podia que eu tava pegar pra fazer... Pra fazer um... Como fala? uns trapo pra... Se curar né. Parar sangramento. O que que temos aqui? Coisas que não podemos pegar. Tá. Mais pílula. HP. Pra se curar. É a entrada dessa... Barraco aqui. Eu juro que parece que eu tinha visto alguém ali. Tá dentro das casas parece que não tem nada. Não sei se é proposital. Ou se o jogo ainda tá... Caminhando. Tá. É um jogo de... Sobrevivência. Como muitos por aí. Tem então... Nada de... Diferente. Nada de espetacular. Outro filtro de... Máscara. Não adianta eu carregar o filtro se eu não tenho a máscara né. Tá bom. Bandagem. Tem um limite de peso ali. Agora que eu reparei. Eu posso carregar até 45kg. Para encontrar uma criatura. Um monstro. Alguma coisa. Para ver como é que vai ser o combate. Eles são difíceis. A movimentação dos inimigos. Mas tem bastante lugar que você pode pegar item. Uma agulha médica. Mais 10 de HP. E uma maçãzinha. Ah. Aqui tem madeira. Tá. Jogar isso aqui em... Opa. Munição de 556. Jogar isso aqui em... Coop. Vai ser mais legal. Vamos dar uma olhada dentro do... Cara. Para aquele negócio estar circulando. Esse... Esse moinho. Aqui não tem nada. É porque... Pode ser que tenha alguma coisa boa lá dentro hein. E aí. 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 Tem uma chave de fenda. O que que é a chave de fenda? É tá. Ela é usada para craftar coisas. Ela é um item de crafting. Dá para subir a escada? Pelo visto não hein. Ai. Quase que eu buguei. Quase que eu buguei. Vamos sair daqui. Ai. Tem uns negócios ali. Que não dá para subir escada. É. Tá. Sinto falta. Será que dá para abrir a porta aqui do... Do trailer? Não. Sinto falta de... Realmente inimigos. Tem o... Junkyard Town. Cidade do ferro velho. Cadê a queda do avião? Tem primeira pessoa. Como é que fica? Nossa senhora. Posso olhar muito para baixo. O que seria interessante ter... Inimigos humanos, né? Armados. Os sobreviventes. Como se fosse... Garatinha. Tem mapa? Não tem. Eu aperto M e... Abre o menu. Tá bom. Ai. Que susto, velho. Que susto, velho. Toma. Toma. Ai, me mordeu. Eu coletei duas madeiras. Cara. Acerta ela. Eu morro. Como assim, cara? Ele não acerta. Faleci. Eu volto lá na praia de novo. Meus itens estão lá? Ah, mano. Como assim, cara? Ou eu tô com meus itens? Tô nada. Dropou tudo. Morreu. Dropou. Cara, é muito ruim de acertar porrada no zumbi. Aqui o negócio de avião. Queda de avião. Quero ver se meus itens estão lá. Como é que funciona? Mas aí também, se tiver, provavelmente... O zumbi vai tá do lado. Posso dar porrada sem tá com nada equipado? Não. É, não. Posso, não. Será que o zumbi vai tá lá? Campeirando. Desseminando as coisas. Ou comendo meu corpinho. Por isso que eu queria pegar um... Uma arma. Aqui. É ela ali, ó. E meu corpo tá lá. Parece que ela tá tentando andar, mas ela não consegue não. Se eu for na... Na miúda, será que ela me ouve, me vê? Cadinha da... Da véia morreu de... De... Eu não tô aqui. Tô aqui. Bad player. Vai pegar tudo de uma vez? Ah! Ela me viu! 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 Ela vai atrás de mim! Essa é o cadeirudo. Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Aqui! Cadê meu corpo? cara não dá pra pegar sem botão do meio não tem que clicar e arrastar é muito ruim isso apertando o esc de novo cadê ela não sei quando eu tô com meu deus do céu tudo bem eu tô com um machado bem vagabundo mas pelo menos né nossa pegar amanhã peguei amanhã não peguei amanhã morre isso dead body faz sentido corpo morto corpo morto faz todo sentido vamos usar pílula uma bandagem uma bandagem dhp tá eu acho que eles poderiam otimizar esse esquema de usar os itens dois cliques uma coisa do tipo vamos arrastar aqui pra cá não dá eu não sei se você não mandou né não dá eu preciso de um outro zumbi aqui fecha a porta fecha a porta colega se tiver zumbi aqui dentro kit médico bandagem vamos usar grafitar fazer base, criar uma base, você e seus amiguinhos, mangueira, opa, suspeito, muito suspeito, não aparece ninguém, a gente vai roubando tudo, nós vamos furtando vários itens, nossa, achei muito que era uma arma isso aqui, eu preciso realmente de uma arma, arma de fogo, arma que faça pei, 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 arma que faça piu, 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 zumbi ali, aqui não dá pra entrar, né, será que dá pra entrar se eu destruir a porta? Minha única arma de defesa quebrou, tem nada aqui, tem nada aqui, tem um zumbi ali, e agora eu tô sem arma, que maravilha, tem uns trilhos de trem, tem zumbi, tá. Sinceramente, a minha impressão do jogo é bem, bem meh, é um jogo de sobrevivência com zumbis, o que já tá meio batido, precisa dar uma melhorada, mas pra jogar com, em quatro pessoas, cria um mapa também, o mapa seria muito interessante, pra saber a dimensão do mapa, né, do território. que susto. Vamos dar só uma bizoiada aqui no avião, que tá escrito aqui, perigo, apenas pessoal autorizado, eu sou autorizado, o mundo acabou, então eu sou autorizado. Quem é mais autorizado do que eu? Peel box, da minha medicina. Peel box, que susto, olha o machadão aqui ó, perde um ganha outro, tá vendo, é assim a vida. A vida é assim, colega. Tem munição, mano, tem uma arma, vou usar a chave de fenda como, como arma, não dá. É muito pra cabeça do desenvolvedor, né. Vou usar uma chave de fenda, só o jogador mesmo tem essa, tem essas ideias. O jogador tá fazendo um barulho bizarro. Bom, é isso. Certo? Por enquanto esse é o game. Brincamos, testamos. Nowhere, Mysterious Artifacts. Então esse é o gamezinho aí. Novamente minha opinião sobre o game ainda é muito, muito nula. O jogo tá muito cru, preciso dar umas melhoradinhas. Mas quem sabe, né, vai pra frente. Lembrando que o festival da Steam tá funcionando dia 19 ao dia 26. Aproveitem. Várias demos pra você testar. Certo? Aquele esquema, valeu. Ficando por aqui. Um abraço. Não esqueça de deixar um like aí, pra dar aquela força. E é nóis, um abraço. Tchau.